Oi gente, tudo bem? Eu sou a Thais e no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês resenhas de novidades de blogueira fazia muito tempo que não tinha aqui, que são os novos delineadores da Mari Saad. Eu comprei dois e eu vou testar aqui agora com vocês e comparar com a Real Black, a preta da linha dela e tem diferença entre elas, então se você quer saber se vale a pena, se você gosta das cores, eu tenho aqui duas cores, Real Brown e Real Violet, fica até o final desse vídeo, tá bom? que eu vou mostrar tudinho pra vocês. Então vamos lá! A Mari lançou seis delineadores coloridos pelo valor de R$45,00. Eles são assim, vêm nessas caixinhas que são super bonitas e são assim, olha, no mesmo estilo do que essa aqui, do que a Real Black, um pouquinho mais grossas, então elas são mais grossas e menores no tamanho, tá vendo? A Real Black tem a cor aqui e essas coloridas tem as cores aqui, então essa aqui dá pra identificar que é a Real Brown e essa aqui é a Real Violet. Olha, a embalagem é belíssima, como todas as resenhas da Mari Saad que eu já falei, são muito bonitas. Vou falar pra vocês as cores que tem. Tem a Real Violet, que é a que eu comprei, Real Brown, Real Green, Real Dark Green, Real Blue e Real Rose Gold. Agora eu vou mostrar pra vocês o aplicador de cada uma, olha. Olha, é assim, esses aplicadores aqui, eles têm esse movimento que eu tô mostrando pra vocês, ó. Não é firme e vou comparar com a Real Black pra vocês terem ideia. A finura é parecida, só que a Real Black é estática, ela é firme. Ela é bem firme. Então isso não acontece, é diferente o aplicador. E uma coisa que tem nessas canetas coloridas é isso aqui, ó. Tão escutando? Tem um negocinho pra você sempre mexer antes de usar pro produto se misturar, enquanto a Real Black não tem nada. Tem uma diferença e tudo isso tem uma explicação que a Mari Saad falou, que é sobre ser colorida, sobre ser com brilho, então a fórmula tem que ser diferente pra conseguir passar pros nossos olhos, pra nossa pele, do jeito certo. Eu vou aplicar com vocês uma de cada lado. Já mostrei no meu Instagram, que é blog.tazel, me segue por lá. E se você estiver gostando, se você gosta de resenha de novidade de blogueira, já se inscreve no canal, porque agora todas as novidades que vão vir, eu vou estar testando mais rápido que eu conseguir. Então se inscreve, seja muito bem-vinda. Quem já é inscrito também, muito obrigada. Agora vamos lá pra Real Brown. Primeiro eu vou mexer bastante ela. Ela sai bastante produto, mas assim, não um produto pra manchar, entendeu? Ela sai bastante produto. E aí a gente vai vendo como ela vai secando, ó. Já dá pra perceber que ela vai secando e vai aparecendo o brilho. O brilho não aparece instantaneamente, ele vai aparecendo aos poucos, enquanto vai secando o produto. E agora eu vou aplicar com vocês. Detalhe, pra quem aqui não sabe fazer delineado, eu também não sou muito boa, eu tô aprendendo, treinando. Então você consegue ter uma ideia bem boa do que é uma pessoa que não sabe fazer delineado, sabe? Eu achei a Real Brown extremamente fácil pra fazer só esse contorno aqui, sabe? Ela é clarinha, então é fácil de você usar, e se tiver algum erro muito grande, não vai aparecer tanto. Eu achei extremamente fácil. E essa moleza que eu mostrei, que é isso aqui, ó, facilita na hora de aplicar. Gente, olha isso. Pra mim foi extremamente fácil fazer esse lado aqui do delineado. Muito fácil mesmo. Olha, aqui a gente ficou um tempinho, que não secou completamente, ó. Ainda saiu uns brilhinhos. Teria que esperar um pouquinho mais, mas a gente vai vendo aqui, ó. Isso aqui é aplicado e como vai ficando ao longo do tempo. Enquanto isso, eu vou aplicar do outro lado a Real Violet. Eu achei que ela saiu um pouquinho mais de produto do que a Real Brown. Realmente sai mais produto que a Real Brown, na minha opinião. Mas é tão bonita quanto. Mas ela dá uma, tipo aqui, ó, tá vendo? Que tá meio suja em volta. Vou mostrar pra vocês a finura, como que é o Real Black na hora da aplicação, pra vocês terem uma ideia. Olha, esse é o Real Black, gente. É mais fácil de aplicar por ser mais fina e mais firme. Eu tenho muita facilidade com essa caneta aqui. E ela seca extremamente rápido. Vocês podem ver que ela tá secando mais rápido do que a roxa. Então isso é uma coisa bem relevante pra se comparar. Bem mais fácil de aplicar do que ontem. Porque o que eu fiz? Eu mexi e saiu. E eu falei pra vocês que saiu um pouco mais de produto do que eu gostaria. Aí eu deixei ela um pouquinho aqui e fui aplicar e ficou bem mais fácil pra mim de aplicar. Ó, ficou perfeito o delineado aqui, até surpresa. Ficou muito bonito, bem fininho. E a cor vai aparecendo. Vocês podem ver, voltar um pouquinho, que o delineador marrom já tá bem mais intenso. Bem mais assim, marcante marrom. De primeiro ele parece bem, tipo, um douradinho claro, sabe? Depois vai ficando um marrom. Passando a mão assim, devagar. Já tá seca. Parece que tá molhada, mas não. Ela tem um acabamento acetinado, sabe? Ela faz uma peli... A Marciade, quando ela explicou sobre o produto, ela falou que faz tipo uma película. A gente vai sentir que faz uma película. E realmente, aqui parece que tá tipo, mega molhada, só que não tá, ó. É uma película pra evitar que ele saia mega rápido. Eu achei a Real Brown, assim, perfeita, coringa pra qualquer pessoa. Ela é chique, sofisticada. Se você não gosta de passar muita coisa no olho, só ela aqui fica tipo, perfeita, chiquérrima. Só que ao mesmo tempo tem tipo, um brilhozinho que dá um fã pra maquiar, sabe? Não fica tão séria. Então eu achei super lindo. E achei bem mais fácil pra quem quer começar, gosta de delineado, mas tem dificuldade com o delineador preto. Vai nessa aqui, sério. Você vai gostar muito e eu acho que R$5,45 vale a pena por esse produto, porque eu gostei horrores dele. Agora, o Violet. Eu tinha uma opinião ontem e tô começando a mudar. Porque, né, como são primeiras impressões, vocês vão conseguir acompanhar mais a minha opinião lá no Instagram, que eu vou falando mais sobre eles. Ontem, quando eu apliquei ele, eu achei que vinha muita cor, vinha muita coisa, acabou ficando uma... Sabe? Uma cor que eu não curtia. Mas hoje, aplicando, ficou tipo, totalmente outra coisa. Eu acho que essa cor, Violet, dá uma cor assim mais animada pra maquiagem, só que ao mesmo tempo não é aquela maquiagem tipo, mega colorida, sabe? É chiquérrimo ainda pra usar assim, pra tipo, ir trabalhar. É super tranquilo de trabalhar. E eu também acho que a Rose Gold da linha dela vai nesse mesmo estilo, dá pra combinar. Porque as outras que é azul, verde... A verde clara, né? Porque a verde escura também vai nessa mesma vibe do marrom. São mais brilhantes, sabe? São mais intensas as cores. Então, de primeira, eu gostei muito. É fácil de aplicar, o que você precisa ter é calma e prática. Não adianta você não saber fazer delineado, você usar isso aqui, não deu certo de primeiro e você falar que é culpa do produto. Você tem que treinar, porque é só treinando que a gente vai conseguir fazer o delineado. E na sorte também, né, gente? Porque eu achei que ia ficar um fracasso, não ficou. E agora, pra tirar a maquiagem. Ontem eu tirei ele, o produto, e ele sai, não sai assim com mega facilidade, mas você esfregando mais, tipo, quatro vezes, vai começar a sair o produto. Diferente da Real Black, que ela, sério, sai com uma dificuldade. Não é assim uma dificuldade de a gente incomodar, mas ela se mantém bem na sua pele, então esse é um ponto positivo dela. As brilhantes já não ficam tanto na pele por muito tempo, pelo que eu vi tirando, mas elas, tipo assim, tem delineados que você tira uma vez com o sabonete e já sai tudo. Essas aqui não, elas permaneceram por umas quatro vezes esfregando e elas vão saindo em pequenas peliculazinhas, sabe? Vai saindo em etapazinhas, que eu achei super fácil de tirar. Não fica manchado, não fica aquele estardalhado na sua cara, sabe? Eu achei isso um ponto mega positivo. E pra resumir, eu gostei muito desses dois produtos. Óbvio que você pensando assim, dois produtos saindo 90 reais é um pouco caro, mas você pode escolher um pra você ver se você gosta. E se você for escolher um que eu te indicaria, é o Real Brown, porque assim, você vai usar em tudo. Confia em mim, juro. Gente, é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Eu me surpreendi, tô muito feliz que são produtos realmente bons. Me acompanha lá no Instagram que eu vou fazer várias maquiagens com esses produtos aqui pra dar inspiração pra vocês que compraram ou que querem comprar. Que eu vou dar várias dicas de como usar esses produtos. E eu espero vocês no próximo vídeo.